Luquita, você pensa que o Flamengo é time? Eu não gosto de futebol. Igor, você acha que o Flamengo é time? Não, o Flamengo não é time, não. O time é o Vasco da Gama, né? Vasco da Gama. O Flamengo é o quê? O FLAMENGO É SELEÇÃO DO... É, pessoal, porque hoje a gente tem aqui os setups preto e vermelho aqui, ó, os setups flamenguistas, porque a gente recebeu o setup aqui do Fábio, que ele falou o seguinte. Oi, galera do Pupoca Tech. Opa. Fazia tempo que eu queria mandar esse setup, mas tava sem tempo de organizar os detalhes. Usa o PC pra trabalho de home office, edição de fotos, estudo da faculdade, escutar músicas e quando dá, joga nos finais de semana. Atualmente tô jogando Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Dirt 2.0 e Elden Ring. Na dúvida se considera o PC frimeza ou da NASA, mas no meu coração é o melhor do mundo. Cara, que da hora. Cara, essa... Isso eu curto. O melhor PC é aquele que você pode ter. Exato, é o que você tem, é o que vai te atender ali e esse é o tipo de filosofia que as pessoas deveriam levar. Se te deixa feliz, tá tudo certo. Exato, né? Então, cara, muito legal. Gostei aqui de como chegou forte. Já é um candidato aí que chegou, cara. De oponente de... É, exato. E aí a gente recebeu aqui também o setup do Lucas, né? Que é o Luquinha Tech. Cara, por que que todo Lucas, mesmo depois que passa dos 20 anos, fica usando o apelido no diminutivo, cara? A gente tem aqui o Luquinha Tech, a gente tem aqui o Luquita Tech. É, incompreensível no meu caso. É, verdade. Ele é... Grandes dúvidas da humanidade. Ele é... Nesse caso não, ele é meio mini mesmo, né? E aí, cara, ele falou aqui. Eu tenho 21 anos e sou de São Paulo. Eu uso o PC pra jogar com a minha namorada, games AAA. Jogos ali, né? Como GTA, um Cyberpunk, né? Tem um jogo que é e não é, tipo, é ao mesmo tempo. Qual? Dark Souls. Por quê? Toda vez que você tá jogando, você mostra... AAAAAAAA! 3A, né? 3A seguintes. Inclusive, é um jogo muito bom pra... Pra quando você tem ali um controle sem fio, né? Porque muita gente não sabe, mas tipo assim, geralmente controle... Controle, mouse, tipo de coisa, eu uso a pilha 2A. Mas se você fizer uma grande guiarrinha, uma bolinha de papel no linho ali e tudo, você consegue, de repente, usar até a pilha 3A, né? E aí, pra esse tipo de jogo, a pilha... AAAAAAAA! E aí, comba com... Exato. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Literalmente, tem que estar pilhado pra jogar esse jogo. Enfim, e aí ele falou aqui, assim... E principalmente pra criar meus conteúdos. Tenho o canal sobre tech no YouTube, TikTok e Instagram. Arroba Luquinha Tech. E tenho o sonho de um dia ser um grande criador de conteúdo. Então vai estar aqui embaixo, ó. Arroba Luquinha Tech. Cara, segue ele lá pra dar aquela força, porque aqui a gente se ajuda, né? E ele falou assim, eu estou bem satisfeito com o hardware e irei investir mais na estética agora. Então dá pra ver que ele tem um setup ali, inclusive, embaixo da cama, né? Aquele setup ali, cara, que eu, particularmente, curto muito a estética. E bora ver aqui quem dos dois vai levar a melhor. Lembrando que você também pode participar aqui do Batalha do P6. As informações estão aqui embaixo na descrição. É só lembrar do que o Turok... Mandar bastante foto pra ajudar o editor, né? E o vídeo ficar mais dinâmico, né? Exato. E o Batalha, ele vai pro Arquidias, Luquita, as terças e sábados. Tá certinho. Eu pensei quarta e falei terça. Quarta e sábado. Exato. Mas, cara, é um quadro aqui que a gente traz pra ajudar a galera a fazer aquelas escolhas daoras ali na hora de fazer o upgrade, na hora de montar o próprio PC, o próprio setup ali, né? E também pro pessoal ver e pegar a inspiração ali. Olha só o que o Luquinha fez ali, o que o Fábio fez ali. E, cara, ficou da hora, vou me inspirar, vou fazer igual, esse tipo de coisa, né? Só que é verdade, a gente faz isso pra gente se divertir, né? Então... É, é, é. É muito bonito também. Então, vamos lá, bora pra batalha. Pessoal, começando aqui com o primeiro item, a gente tem o gabinete. E gabinete, o Fábio, né? Ele fez uma boa escolha aqui. Ele tem um NST H510, né? Que é um gabinete clássico, é um NST Naturok. Aquele visual mais minimalista ali, com cara de frigobar e tudo, né? Mas que, cara, é um gabinete muito bem construído, muito da hora mesmo, né? Eu curto pra caramba ele. Eles colocam muita qualidade mesmo em tudo. Sim. E aí, cara, o Lucas aqui, de gabinete, né? Com o direito, inclusive, na foto ali, aparecendo as pernas dele. A gente tem o gabinete ali, o Leanly, o Eleven Dynamic Mini aqui da Redragon, né? O modelo Redragon Spec ali. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, clica no card aqui em cima se você quiser conferir. É um gabinete absurdo, né? Edição limitada ali e tal. Que, não tenho o que falar, é um Leanly, né? É um Eleven ali, que inclusive é um gabinete que eles fizeram um esquema ali pra ele ser meio que uma opção mais completa em relação ao modelo Air Mini e ao modelo Mini normal, né? O modelo Mini normal da Leanly não suportava fontes ATX. Esse modelo suporta e esse já é um grande diferencial, né? Ainda tem outras vantagens ali. Aqui no Brasil é difícil achar, né? SFX e SFXL de fonte, né? E é caro, né? Quando acha. Muito caro. Então, assim. Mas, vai um pontinho aqui pro Lucas já, então, 1x0 aqui. E aí, no próximo item, a gente tem o processador. De processador, o Fábio tem aqui o Ryzen 5 5600X, enquanto o Lucas, ele tem aqui o Ryzen 5 5500. Assim, é o irmão um pouquinho menor ainda do que o 5600, né? Em relação ali. Então, o 5500. Os dois aqui são processadores ali 612, né? 6 núcleos, 12 threads e tudo. Só que o 5500, ele tem menos cache ali do que o 5600X. Tem um clock mais baixo e não tem suporte ali ao PCI Express 4.0, né? Por exemplo. Então... Acho que ele é uma opção mais custo-benefício, mais recícita. É, com certeza é mais custo-benefício, mas objetivamente o 5600X leva a melhor. Sim, com certeza. Não tem nem o que falar. Pontinho pro Fábio aqui. No próximo item, a gente tem a placa de vídeo. De placa de vídeo, o Fábio tem aqui, cara, uma RTX 3050 da... Eu ia falar da NVIDIA. Óbvio que é da NVIDIA. Da Gigabyte aqui, né? E aí, cara, é um modelo gaming ali e tal, que é uma placa bem legal, né? Uma placa com um foco ali no custo-benefício bem da hora também, que inclusive a gente trouxe vídeos aqui no canal, né? Entretanto, o Lucas aqui, ele tá usando de placa de vídeo um RTX 3060 Ti. Só que não é qualquer uma. Não, é qualquer uma. É uma ROG. Uma ROG Strix. Então, cara, ele é literalmente um dos melhores, se não o melhor modelo de 3060 Ti, né? Sim. Que a gente tem. E aí... Você abre todo, ó. O quê? Porque ele tem uma também top, né? Ele fica assim. Ah, é, é, é. É porque ele tem uma Game Z3 da MSI, né? Mas a ROG... Ainda assim... Mas estão no mesmo nível ali, só que a ROG ainda é melhor, né? Sim. E aí, cara, bem louco aqui. Mas não só o fato de ser uma ROG, ainda é uma 3060 Ti, então aqui não tem o que falar. É bem superior. O Lucas vai levar a melhor, 2x1 aqui. No próximo item, a gente tem a placa-mãe. De placa-mãe, o Fábio tem aqui uma Gigabyte, uma X570 Gaming X, né? Que é uma placa aí já, um chipset ali que dá pra aproveitar mais tecnologias ali, né? E tudo. Um chipset um pouquinho superior em relação ao B550. Enquanto o Lucas tem aqui uma B550 Asus TUF, que atualmente é a Turoc. É a queridinha da galera aí em relação ao custo-benefício, né? É, migrou, né? Que era a Steam Legends, né? B450, agora todo mundo tá pegando a TUF, né? Sim. A B550, e vai. E aí, realmente, tá com um custo-benefício muito legal. Até pouco tempo atrás eu tava usando essa placa-mãe. Sim. Eu passei pra Intel, peguei uma TUF também, porque o custo-benefício ainda tava muito legal, né? A placa é bonita em geral também, né? Sim, e é bem bonita, bem legal, né? Mas, aqui entre os dois, eu acho que a gente tem um ponto interessante, né, Igor? Sim. Porque uma é a B550, né? Um chipset um pouquinho inferior ali, mas é uma placa bem caprichada. A outra é uma X570, que tem um chipset ali mais robusto, mas não é uma placa tão caprichada assim, né? Então elas ficam meio que equivalentes. Sim. Eu diria que é uma bela concorrência, né, ali. Sim. Uma vai levar vantagem de ter mais lá no PCI Express e coisas do tipo, quanto que a outra é um pouquinho melhor construída, eu diria. Então, é isso. Não só isso. Uma curiosidade pra vocês sobre essas duas placas aí. A X570 tem um áudio inferior à B550. Sim, ela usa o ALC887, né? Que realmente, cara, quando você coloca ali, até mesmo os ALC-P2 de entrada e tal, falta amplificação, né? Eles ficam meio sem detalhe ali. Enquanto a outra tem o ALC-1200 ali, que não é dos melhores, mas já faz um trabalho bem interessante ali, né? Sim. Eu acho que vale empate porque, enquanto uma, por exemplo, tem um áudio melhor, no caso da X570, são dois slot M2 4.0. Então, por exemplo, ele já consegue usar com 5600X. Aí, enfim, pontos e pontos. Na B550 é só um, né? Com 4.0. É. É um 4.0, outro 3.0. Só que daí a B550 tem áudio menor. Então, acho que vai naquela, né? Vai naquela, né? Tipo, a gente sempre fala. Não é o chipset que vai definir se a placa-mãe é boa, né? Tipo, é claro, é um parâmetro, tipo, a... Então, tem muitos fatores, mas são muitos fatores que tornam uma faca-mãe boa. Agora, se fosse uma ROG, é outros 500. Assim, outros 500 de preço também. Acho que é mais do que outros 500. Eu sei demais. E aí, cara, vai um pontinho aqui, então, pra cada um, né? Fica 3x2 aqui agora pro Lucas. Daí, no próximo item, a gente tem aqui a memória RAM, né? De memória, cara, o Fábio, ele tem aqui um kit de 16GB, né? Dois módulos de 8GB aqui, RGB, né? XPG Spectre X-D41 aqui, modelo TUF também, que tá com frequência aqui de 3.200 MHz, né? Inclusive, tem do lado ali um carrinho de Fórmula 1 que ficou bem legal, olha só. Nossa, cara, eu tenho mais de cabeça ainda. É pra deixar... É, não basta RGB, né? É pra aumentar o RPM ali dos fãs, né? E aí, o próximo... E o Lukitas aqui, né? O Lukinha, o Lukinha aqui na memória. Ele tá usando um kit ali, né, de dois módulos de 8GB, Corsair Vengeance, pelo visto, aquele LPX ali, né, que é o modelo Low Profile e tal, com frequência de 3.000 MHz. Então, duas memórias aqui, bem próximas, né, eu diria. Ou tem alguma diferença aí que você quer apontar, Toro? Acho que todo mundo já viu que tem luz, né? Então, só por esse fator, ponto pra ele. Olha, não só pelo RGB, mas é legal, tem o RGB, inclusive, ficou bem bacana na estética do PC ali do Fábio. Por mais que as frequências ali sejam bem parecidas, Mas o RGB ainda é um pouquinho superior ali, vai. Então, vai um pontinho ali pro Fábio, na memória. E aí, no próximo item, a gente tem aqui a fonte. De fonte, o Fábio tem aqui uma Corsair, uma CX 650M, né? Uma Corsair aí, modular, né? Que é semi-modular, na verdade, né? Que tem ali os cabos de 24 pinos, CPU e PCI Express fixo. E aí, os de periféricos ali, né? SATA, esse tipo de coisa, você escolhe quais você quer utilizar. Enquanto o Lukinha, ele tem aqui uma fonte da EVGA, uma BQ 700W 80 Plus Bronze aqui. São 50W a mais ali, mas as duas são fontes muito próximas, com igualidade e tudo mais. Então, acho que caberia um empate, talvez. Vocês concordam? Acho que nesse ponto mesmo, talvez um empate. Porque 50W não vai, tipo... É aquela mudança tão prosperada. Exato. Eu acho que vai um pontinho pra cada um aqui. Então, 4x4 aqui. E aí, no próximo item, a gente tem a parte de armazenamento. De armazenamento aqui, o Fábio falou que de HD, ele tem dois HDs, dois de 1TB, né? É pra armazenamento, backups e arquivos e folders. E ele tem um SSD WD Green 480GB, um M.2 aqui, rodando sistema operacional e jogos principais. E mais um Kingston de 480GB também, só que SATA, né? Que tem um sistema operacional do trabalho, né? Ele tem um sistema operacional pessoal e um do trabalho. Então, ele tem aqui, basicamente, 1TB de SSD e mais 2TB de armazenamento em HD. E o Lukinha aqui, cara, de armazenamento, ele tem um SSD de 2TB em VME, com XPG-SX8200. Então, entre os dois aí, qual vocês escolheriam? Vocês preferem 3TB de armazenamento no total, sendo 2TB de SSD, um M.2 ali e um SATA? Ou vocês preferem só um SSD NVMe de 2TB ali, que é mais rápido? Ah, cara, é complicado. Eu iria no SSD. Eu também, eu também. Eu iria no SSD por conta de, tipo assim, é um NVMe, já é um negócio muito mais da hora. Você coloca tudo que você precisa. Só que se ele der qual algum dia... É, ele pede tudo, hein? Não, mas pelo menos é um bom, né? É um bom, é um bom. Então, acho que eu tenho que concordar. Cara, tem um SSD de 2TB aí, bem da hora, faz uma diferença. É, vai um pouquinho pro Lukinha aqui, eu acho que vai, hein? Mas também é compreensível o setup do Fábio, né? Tá bem da hora. Pra quem usa pra fotografia e tudo mais, dá bastante sentido, né? A gente agradece as fotos que vocês tiraram aqui, né? Porque, cara, tem bastante. É, hoje tá bem ilustrado, né? Vocês estão dando aulas aí pra galera, né? Que participa do batalha. Inclusive, o Fábio mandou muito bem nas fotos, né? Cara, tirou... Dá pra ver que ele claramente tirou fotos com o celular ali, mandou umas fotos bem da hora. Parabéns aí, Fábio. Obrigado. Mentira, tirou com o Galaxy A7. Foi. E aí, no próximo item, agora na parte de refrigeração, né? O Fábio aqui, cara, de cooler, ele tá com um alce aqui, né? Que é bem difícil da gente ver por aqui, né? Que é um M120D Plus ARGB aqui, né? Um cooler ali que tem 6 20 pipes, né? E ele tem aquele visual ali que foge bastante da estética que a gente tá acostumado com o air cooler, né? Que é aquele negócio mais robusto ali e tal. Tem aquele esquema ali meio black piano com a telinha que mostra a temperatura ali, né? Esse modelo é um mais recente, né? Eles colocaram essa telinha e ficou bem diferente mesmo. Tem um diferencial bem legal ali, né? E o Luquinha aqui também tá com um air cooler, olha só. Então, esse aqui é um episódio que a gente gosta, né? A gente aqui, porque sai daqui. E aí, cara, de cooler aqui, ele usa um MA610P aqui da Cooler Master, né? Que, cara, é um cooler bem robusto ali e tal. E eu, particularmente, não acho muito bonito, não, né? Eu vou ter que falar. Ele me lembra o Odin da Red Dragon, sabe? Na verdade, o Odin da Red Dragon lembra esse aí, né? É, né? É um pouco mais antigo. É. Meio que... Vamos dizer que o Odin talvez tenha se inspirado no MA610P, né? Mas aqui, eu acho que o voto vai pro... Pro Light Master aqui, porque, pelo que eu lembro, os fãs da Alsa, eles geralmente não têm uma pressão estática muito forte e tal. Que é o importante pra Air Cooler e Water Cooler. Que acaba influenciando bastante no desempenho, né? Porque, né, meu nome, o Cooler Master também é... Inferência, né? Tanto que o nome é Cooler Master. Então, eles... No mínimo, eles têm que fazer um bom trabalho, né? Então, vai um pontinho pro Cooler Master aqui. Olha só, aumentou a vantagem agora. Agora, 6x4. E agora, a gente começa a falar aqui dos periféricos. E de periférico, cara, começando pelo teclado. O Fábio aqui, ele tem um teclado Red Dragon Sury A2. Que é uma prancha de surf gigantesca ali, enorme, né, cara? Que é um teclado ali bem completão, né? Com várias teclas multimídia ali, apoio de pulso e tal, não sei o quê. Só que aqui, olha só. Ele falou que ele fez mod nos switches Red ali. Que ele lubrificou com o Crytox, né, 205G0 ali. Colocou estabilizadores Keio lubrificados, né? Graxa de silicone de elétrica. E ele colocou underpad e XPE ali em switches, né? E underpad, pra galera que não sabe, é uma... Às vezes, é um padzinho de silicone pequenininho que você coloca embaixo do switch pra reduzir ainda mais a situação ali de vibração e tudo. E deixar o som do teclado mais legal, né? Cara, ele colocou aqui silicone, estabilizadores, mais apoio de pulso acolchoado e mais kick-caps pudding da HyperX. Só faltou trocar o switch pra virar outro teclado. É, basicamente. Só tem a base ali, igual. É, só tem a base ali, mas é um teclado que deve tá bem da hora. Tá muito bom. E o lookinha de teclado, ele tá usando o Razer Black Widow Tournament Edition ali, V2, né, com switch orange. Você tem um, né, Igor? O Igor tem um, né? É um teclado TKL ali e tal. Eu gosto dele com ele. Não uso mais, mas... É. Antigo. Mas entre os dois aqui, cara, eu acho que se estivessem originais, eu daria o ponto aqui pro Razer. Mas do jeito que tá esse Sury aí do Fábio, vai o ponto pra ele aqui, né? Vai ficar muito bom pra luz antes. Até pelo empenho que ele teve aí, né? E aí no próximo item a gente tem... Ah, na verdade, o Fábio, ele tem um outro teclado aqui ainda, né? Que é um... Um M2 75%, que é um Bluetooth aqui e tal, né? Que ele deve usar mais pra multimídia, esse tipo de coisa. Mas ainda assim, ele já levou o ponto aqui, então tudo bem, né? Fica só uma menção honrosa aí. E aí, de mouse aqui agora, no próximo item, o Fábio, ele tem um Redragon Griffin, né? Um M607 RGB, que é um mouse mais ou menos aí de entrada da Redragon, né? Ele é mais notado no custo-benefício, no geral. Ele tem um shape gostoso, né? Ele é confortável. O shape é bem ergonômico, né? Eu gosto bastante do shape dele. E ele tem aqui de mouse também um Logitech M325, que é mais de escritório ali, sem fio também. Então ele deve já usar em conjunto com o teclado sem fio ali. Enquanto o Luquinha, de mouse, ele tem um Razer Deathrather V2 aqui, né? Que já tem um sensor ali, um 3399, né? E tal, já é um mouse ali mais focado em alto desempenho e tudo. E a habilidade faz a diferença, né? Tinha um, eu vendi, mas, cara, o shape do DA é fantástico. Eu não gosto. Eu sei que você não gosta. Eu não consigo usar o shape, mas acho que o mouse ainda é esse grande, cara. Eu acho ele muito bom, mas eu não consigo. Eu gosto muito do Viper, mas o Deathrather não tem quem me faça usar. Pra quem não gostava do shape do DA V2, toda a linha, né? O V3 agora tá... É verdade, eles estão mudando bastante, né? O Deathrather. Mas vai um pontinho, então, aqui pro Luquinha. E aí no próximo item, a gente tem aqui o mousepad. De mousepad, o Fábio tá usando um Lenovo Legion aqui, um Speed, né? Extended, 90 por 30. Enquanto o Luquinha, ele tá usando aqui de mousepad, um Havit, né? De 70 por 30 centímetros aqui. E aí entre os dois, vocês preferem o Lenovo Legion ou o Havit? Eu acredito que em qualidade deve ser semelhante. Deve fugir muito. Eu iria no Legion, hein? Eu iria no Legion por ele ser maior. Também. É, tem os pontos. Também. Incomoda muito o mousepad. É, 70 centímetros pra um mousepad Extended não é muito Extended, né? Então, eu acho que ele não cumpriu muito bem o papel. Eu acho que vai um pontinho pro Fábio. Vai um pontinho pra ele. Tá 7x6, tá bem competitivo essa aqui também. O Higuinho tem acertado aí no equilíbrio, né? Ultimamente. Tem que acertar, senão a gente bate nele. É verdade. E aí, cara, de headset, o Fábio tá usando aqui um kit interessante. Ele tem um fone, né? Um Sony MDR 7506. Que é um fone mais de monitoramento, né? Uma coisa mais de estúdio, né? Enquanto... E ele tem um microfone aqui também, que é o BM800, que ele tá usando uma Phantom Power aqui. E aí, o Luquinha, ele tá aqui de fone. Ele tem o Havit H2002D, né? Que tá ali na estética do setup também, com preto e vermelho e alguns detalhes, né? Ali pra programar o cabinete e tal. Bem bonito, né? Ficou. E ele tem um microfone, um Fifine Amplugame A6V aqui. Que o pessoal também gosta bastante, né? Mas eu acho que nesse kit aqui, eu iria com a opção do Fábio. E vocês? Cara, o fone pesa muito, né? Em relação à qualidade de alta. Então eu acho que eu iria com ele e vocês. Ah, você concorda. Então agora ele empata aqui 7x7. E aí, por último, a gente tem aqui um monitor, né? De monitor, cara, o Fábio, ele tá com um monitor da Acer aqui de 24 polegadas, 144 Hz, IPS, né? O VG 240Y. Então, como o Igor sempre fala, todo mundo merece aqui um monitor de alta frequência, né? E de secundário, ele tem aqui um outro monitor da Acer de 22 polegadas com painel VA 60 Hz, que ele deixa ali na vertical e, cara, deixou uma estética bem legal. E eu tô começando a suspeitar ali, né? Pelas coisas que ele tem na mesa, que talvez ele goste um pouquinho de carro, né? E aí, cara, o lookinho aqui de monitor, ele tá com um Husky Tempest, né? 34 polegadas VA, ultrawide, 144 Hz, 2K curvo e mais um braço articulado F80N ali da EMG, né? Então, cara, ficou bem da hora. Quad HD é uma outra experiência, né? Exato. Principalmente pra um monitor com uma resolução mais alta, assim, né? Acho que pra ele, que joga bastante jogo de corrida, um monitor desse seria mais da hora, talvez. Seria bem legal. Só que tem que lembrar que ele também edita a foto, então o IPS é mais diferente. É verdade. Então, para mim aqui seria um empate, porque eu acho que os dois estão bem servidos. Eu acho que os dois estão muito bem servidos de acordo com o propósito que eles querem, né? Tipo assim, o monitor secundário também é muito legal, né? Por mais que a gente seja de 60 Hz e tal, cara, é uma coisa muito da hora, né? Tá mais quem trabalha com edição e tudo mais. Sim, a gente sabe muito bem disso. Exato, né? Faz uma diferença enorme. E aqui, por exemplo, eu uso o monitor ultrawide, mas ainda assim faz falta o monitor secundário, né? Então, vai um pontinho pra cada um aqui, eu acho justo. 8x8, olha só. Será que daí agora a gente entra na minha categoria preferida, que é a da Harmonia do Setup, pra ver qual dos dois aqui tá mais bonitinho, combinando na estética ali e tal. E aí, cara, entre os dois aqui, qual vocês preferem aí, hein? Qual dos dois vocês acham que tá mais bonitinho, mais combinando tudo aí? Olha essa foto, cara. Cara, eu acho que a foto faz muita diferença em tudo. Faz. Só que também, aqui, o outro também caprichou muito, cara. Caprichou, sim. Tem o que falar. Olha esse cantinho, cara. Cara, eu achei. Tá muito acontigante. É um escritóriozinho. O detalhe do mapa do GTA na parede ficou muito massa, cara. Ficou da hora. Eu curti pra caramba. Enquanto, cara, do lado ali do Luquinha, pô, embaixo da cama ali e tal, tem a trastileria do lado, né? O cara tá, ele dorme em cima do setup. Então, se ele precisar, ele só desce ali e faz o que precisa e volta a dormir. É verdade. O cara acorda, já pula aqui da cama e tá tudo certo. Bora jogar. Agora, você tem que ver se é a foto ou se realmente aquela cama está correndo algum perigo. Porque, olha, dá pra ver que tem uma curvinha ali. Então, toma cuidado com esse setup aí, hein, cara? Seria legal cair em cima dele. Não. Não convido o Igor pra dormir na tua casa. De graça. E aí, cara? Entre os dois aí, qual vocês preferem a estética? Vai, Turok. Pera aí, ó, volta um pouquinho naquela outra foto desse aqui, Igor. É, vamos lá. Tá, deixa assim, deixa assim. Ó, assim. Essa é a melhor foto? Que justo, ué. Que porra, tá muito mais incrível os dois. Pega a melhor foto dele, é essa? Acho que é essa aí. Vai, Turok. Qual dos dois? Escolhe. Dez segundos. Nove. Oito. Luquinha? Luquinha. Luquita. Luquinha. Igor. Vou no Fá. Eu também vou no Fá. É, rapaz. É porque assim, os dois estão muito incríveis. Os dois estão muito legais. Só que o do Fábio, eu fiquei impressionado com... Cara, olha a composição do setup dele. Ele especificamente quis o estilo ali dos carros em combinar as cores preto, vermelho e branco. Sim, ele caprichou ele. E ele fez em tudo. No teclado, é preto, vermelho e branco. Na caneca. É o carro da foto, é preto, vermelho e branco. O fã... A fonte é pulso. Os fãs brancos que ele deixou... O carrinho aqui também. O carrinho, é. Acho que ele gosta do 911, hein? Mas cara, os fãs brancos que ele deixou ali no PC também foi com esse objetivo, eu tenho certeza, né? Então cara, tá tudo... Sabe o que eu gostei? Foi desenhado pra ficar desse jeito. Do PC aqui, por mais que ele esteja... Ah, tá embaixo da cama, tá embaixo da cama, faz a luz, né? Sim. Um brilho maior, né? Sim. Do escuro ali. Fica bem legal. E pra jogar, cara, é legal. É legal também. É legal. Então, empate? Eu acho que vai no empate. Eu e o Igor contra... Pode ser, pode ser. Ou... E agora? A gente pode decidir aqui de um jeito amigável na porrada. Pode ser. É, vai um pontinho pra cada um aqui. Os dois capricharam pra caramba. Meu, com certeza vão servir de inspiração aí pra muita gente, né? Não tem quem tem aqui na porrada, né? É, olha só. Porque se imagina três contra um e meio, não dá. Pensei que ia falar um, porque não é. E aí, cara, aqui a gente fala agora do equilíbrio do setup, pra ver qual dos dois aqui na parte do hardware tá mais equilibrado e tudo, né? E aqui nesse ponto eu tô sentindo que... Eu já escolhi, já. Quem você... Porque o equilíbrio, pessoal, vale dois pontos, aí é peso dois. É pra ver aqui qual faz mais sentido do hardware, com periféricos aqui e tudo mais. Só que é o seguinte, aqui a gente tem uma peculiaridade. A gente tem um Ryzen 5 5600X, que é um processador que leva suave ali, de repente, até uma 3080. Sim. E aí, ele tá com uma 3050. Enquanto o Luquinha aqui tá com 5500, que é um processador que é pra levar suave ali até o quê? Uma 2070? Eu acho que ele leva uma 3060i, mas eu acho que... É. Sim, uma 3060i ali, né? Ele tá com a melhor placa ali que ele pode pegar pra tirar o melhor proveito aí desse processador, né? Enquanto tem uma folga ali pro lado do Fábio, mas ele não aproveitou tanto assim. Então, eu acho que esses são os principais pontos aí que vão competir, né? Eles estão literalmente ali meio que investidos nessa situação. É. Porque de resto, eu acho que tá tudo bem legal. Tirando o fato que ambos estão usando 16GB. Sim. Eu acho que já poderia pensar no upgrade, né? Sim. Fica a dica aí do upgrade pros dois, né? Mas, no geral, eu acho que realmente o Luquinha vai levar. Sim. Querendo andar na 3050 pesos aí. Aqui nesse ponto, eu vou... É. Claro, que a 3060i, ela é uma placa bem superior em relação à 3050, mas não é isso que vai me fazer decidir isso aqui. Eu vou decidir, né? O meu ponto, pelo menos aqui, vai pro Luquinha. Porque apesar dos dois terem esse ponto de desequilíbrio, o PC do Luquinha com certeza tá cuspindo muito mais FPS do que o do Fábio. Sem dúvida, sim. E aí? A placa de fundo é pra que se ele fude. Pois é. É pra que se ele fude. Vai dois pontinhos pra ele, né? Então, ele venceu. Parabéns, o Luquinha, pela vitória. No final, no último ponto aqui. E aí, dois pontos pra ele. Fica aqui no total, então, 11 a 9, né? Parabéns aí pela vitória. E aqui a gente tem um selo do quê pros dois? PC Firmeza. PC Firmeza. Mas, assim, ó. Tá subindo o degrau pra NASA, viu? Então, cara, parabéns aí pros dois, né? Selo de PC Firmeza aí merecidíssimo. Mas, é aquilo, né, cara? Vocês têm aqui, literalmente, vocês têm que enxergar da maneira que o Fábio enxergou aqui. É o melhor do mundo, o PC que vocês têm e o PC que você tem aí em casa também. Porque, cara, é com ele que você se diverte. É com ele que você consegue fazer ali tudo o que você quer. E eu tenho certeza, porque eu sei que eu já passei por isso também. Até quando eu tinha um PC ali que eu queria jogar meu BF3 e eu tinha que colocar, eu sou 800x600 pra pegar 28 FPS, com tudo no baixo. Cara, esse me lembrou também. Eu me divinço muito. Esse ponto que você tá falando, eu acho que é todo mundo aqui. Cara, eu jogava o WoW com 15 FPS. Olha isso, velho. E eu não me importava. Eu tinha 8600 GT, com Atom X2, e eu tacava o Crysis no máximo. Meu Deus. Rodava 8 FPS. Mas, cara, tava lindo. Era rodado. Tava lindinho, né? Rodava aquilo a caralho. Tava vendo ali um slide de fotos lindas. Mas é isso, pessoal. A ideia é essa e aí você vai trabalhando e vai batalhando pra atingir o setup dos sonhos. Se abrir o jogo é porque roda. A ideia é essa. Esse é o espírito da coisa. Então é isso. Agora a gente vai ficando por aqui, né? Deixa aquele like se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo foi útil pra você de alguma forma. E, claro, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aqui embaixo se você quiser continuar recebendo batalha de PC. E também mais conteúdo sobre tecnologia, porque tem vídeo aqui de segunda a sábado. E aí é muito conteúdo, né? Na média aqui é mais de um vídeo por dia. Então você vai ter muito conteúdo. E aí, agora a gente vai ficando por aqui. Esperamos te ver aí, por favor, no próximo vídeo. Até mais. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri